Então, fala aí galerinha, dupla FXR pra vocês, trazendo outro protótipo de build de Crystallize e Omniscience, tá? Dessa vez é Stormbrin de Assassino, tá? Metade Lightning, metade Cold por causa do Call of the Brotherhood, tá? Fazer um showcase da build aqui pra vocês, bem tranquilinho aqui, tá? T16 aí sem nenhum mod Cadáver. É uma buildzinha, gente, que dessa vez a gente conseguiu trabalhar um pouquinho com as camadas defensivas dela, tá? Então, assim, ela não tá tanque, tá? Mas ela tá andando, certo? Ela tá conseguindo andar um pouco melhor. Ela tem um pouquinho de problema aí com a mana dela, mas eu acho que dessa vez a gente conseguiu fazer alguma coisa que dava pra jogar tranquilamente, tá? Não é a melhor build, né? Mas às vezes a galera tem um pouco de saudosismo de jogar de brand, tá? E é uma build que tá andando. Ela andou, né? Dá pra dar aquela polida, obviamente, nela. Tem o barulho, tem as explosões, né? A gente tá de impulsa, então a nossa clear fica muito legal, tá? E assim, mas é build que é papel, né? Ela tá só com 3k de vida, mas agora a gente conseguiu trazer um pouquinho do suppression nela, tá? Mas assim, ela ficou mais interessante do que ela era pra tá. Se você parar pra andar um pouquinho, você não vai morrer tão rápido, tá? Mas, né? Tem que tomar cuidado pra dar os seus skips, tem que tomar cuidado pra você não ficar tomando hitkill toda hora, e etc. Mas uma pinha, assim, bem legal pra um T16 aí, né? Com alguns modzinhos meio bosta, tá? Mas ela continua sendo papelzinha, tá bom? Mas bem legal a concepção dela aí, então, né? Eu coloquei só alguns itens ali pra gente poder mexer, tá bom? Mas bora lá, então, pra quem não manja muito de Brands, tá? Então, assim, essa build é uma build de Brand, tá? Nós estamos usando a Storm Brand. Brand você joga, tá? E as Brands grudam no bicho e fica dando DPS no bicho por um certo período de tempo, tá? Elas caem no chão e saem se espalhando, tá? E aí nós usamos o Crystallize Omnisense pra gente ganhar, né, o Omnisense, tá? Pra gente ter Penetração e pra gente ter All Resistance, tá? Então, nesse caso, a gente tem aí 107 de Penetração e 107 de All Resistance, tá, gente? Pra quem não sabe o que é Penetração, gente, Penetração não é aquilo que vocês estão pensando. Penetração é More Damage no bicho, tá? Se era pra você dar 100 de Lighting Damage com 100 de Penetração, você vai estar dando 200, tá? Porque você tá penetrando a resistência elemental do inimigo em resumo, tá? Porque cada inimigo tem uma resistência, cada inimigo tem um jeito, os mapas podem mudar, mas assim, né, em resumo pra você é More Damage, tá? Pra ficar mais simples pra você. Seria equivalente da gente estar jogando com uma 8 Lynx, por exemplo, 40-40, né, uma Lighting Penetration, Cold Penetration, 40-40, né? Então, assim, mais ou menos pra vocês terem essa noção. Mas isso daqui envolve alguns conceitos aí por trás dela, então. Então, dessa vez, a gente mexeu com a camada defensiva dela e a gente começou a levar a Suppression até 100%. Então, por mais que eu esteja jogando com 3, 400 de vida, a maior parte dos hits vão te matar, obviamente, mas você tanca algumas coisas, tá? Spell Suppression é a chance de quando você tem, quando você receber um Spell, você diminuir, tá, o dano da Prevention, que nesse caso é 53%, tá? Então, todo o Spell é cortado pela metade, tá? E isso é bem interessante, lembrando que o Assassino ainda não pode tomar crítico quando tem elusive, tá? Então, outra camada defensiva é bem interessante. Resistências aqui todas bonitinhas. A Storm Brand aqui batendo 46k no Hideout, parado, sem nenhuma Power Charge, tá? Tenho 9 Power Charges, tá bom? Power Charges aumenta nosso crítico, nossa mana regen, então é bem interessante isso daí, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os equipamentos, tá? Dessa vez eu acabei picando aquela luva, tá? Porque eu já não ia usar mais, tá? E nós estamos usando ali, ó, 8 de Suppress, Spell Damage e Shocks e o Inflict, eles espalham, tá? Que faz a mesma coisa daquela luva da Synthesis, tá? E aí a gente consegue pegar Spell Suppress, Damage, Life, tá? E algum pouquinho de DPS ainda aí, então, beleza? Sinto só com muitos atributos, por causa do Omniscience, tá? Botinha, a gente usou uma botinha da Atziri, tá? Pra ter bastante Spell Suppress, o que é muito legal, o encantamento não tá fazendo nada, tá? Anel, tá? Só mesmo bastante atributo, tá? Esse anel é um anel da Heist, tá? Que ela tem menos um prefixo e três sufixo, tá? Nesse caso eu não aproveitei aquele sufixo que sobrou, mas eu poderia colocar uma resistência e coloquei um pouquinho de ADD e Code Damage ali só de brincadeira, tá bom? E aí ele tá girando em cima do Call of the Brotherhood, tá? O que o Call of the Brotherhood faz, gente, é que é assim A Storm Brand, ela tem 100% de dano de Lightning O Call of the Brotherhood vai transformar 48% do dano de Lightning pra Code E aí nós vamos ganhar o que nós chamamos, entre aspas, de Double Deep, tá? O que que vai acontecer? Todos os Increase de Spell Damage, Elemental, vai ser aplicado no Lightning, tá? Depois ele é convertido e ele vai ser aplicado de novo, tá? O que não deveria acontecer Ele deveria aplicar uma vez e converteu aquele número Mas aí ele aplica de novo, tá? Em resumo pra vocês um Double Deep aí, tá bom? Crystallize Omniscience, impulsa, né, gente? Efeito de choque, inimigos que você mata explode, tá? O que é bem legal desse jeito, tá? Capacete mesmo, só com encantamento de Zealotra e Spell Suppress, né? Não precisa ser nessa base da Redeemer, mas assim, né? Só mesmo ali o Surprise Spell, tá? Tô usando duas Void Battery, aquela regra da Void Battery clássica, tá? Passou de 8 Power Charge, você vai ganhar muito Spell Damage E muito Critical Extract Chance pra Spell, tá? Isso daí é muito bom, tá bom? Então assim, se você passou de 8 Power Charge, gente Essa arma é fantástica, tá? Você vai ganhar coisa de 200 e poucos de Spell Damage É muito Spell Damage e a gente usa duas, tá bom? Bem interessante aí pra vocês aí então, tá bom? Então, poção aqui, só vida, freeze É, poção de mana, tá? A gente tá sempre com problema de mana Eu não consegui resolver o problema de mana Mesmo com as Power Charge, tá? É, Flash Duration Battle of Faith e Quicksilver, tá? Então aí fica aí pra vocês, tá bom? Gemas aqui mesmo, tá? A gente nem completei com questão da Magitaken Mountain Shell, Mortal Call Tanto faz, tá? É, mesmo aí, tá? Mas aqui, Vitality Tô com duas Vitality pra falar bem na verdade, né? Que eu tava testando, tá? Brand Recall, né? Pra você chamar suas Brands pra perto de você É bem legal, tá? Herold of Thunder Grace e Zealotri, né? Camada defensiva E a Zealotri camada ofensiva, tá? Aqui, Faster Cast Wave of Conviction e Assassin, tá? Wave of Conviction Clica Exposure no bicho Então você solta um Wave of Conviction Manda uma mark no boss, tá bom? Na mão, tá? Flame Dash, Faster Cast Em Arcane Surge Level 1 Pra ativar o nosso Arcane Surge Fica bem legal, tá? E aqui nós temos aqui My Power Level 4 Storm Brand Inspirational Power Charge 1 Crítico 1 Crítico E Increase Critical Strike, tá? Por que que eu tô usando Power Charge 1 Crítico, tá gente? Porque nós estamos usando aí 9 Power Charge, tá? Então, assim Aquele 4% Vai ser multiplicado por 9 Vai dar muito DPS pra gente, tá? Então é uma gema bem legal E não tem nenhum drawback Quando você tem muita Power Charge, tá bom? Sobre meu Pantheon Então aqui eu tô usando Sou a Farakali Com Sou a Faberá Pra eu não tomar Burning, tá? A ascensão dele é um assassino Com o Portunistic, Deadly Infos E Misty Walker, tá? E aí tem algumas concepções aqui Mas nada de muito complicado, tá? Bom Saí aqui pela lateral Peguei Vida Peguei Crítico Peguei Crítico Peguei Crítico Peguei Power Charge, tá? Crítico a Multiplar E um pouquinho de atributo Vim até aqui em cima Peguei Vida E desci até aqui embaixo Pra pegar o Supress, tá? Basicamente, gente Esses pontos aqui Foram todas pra camada Defensiva Eu poderia aumentar mais A minha vida Tá, 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 tá Mas eu decidi Que o Supress Era mais importante Do que eu ter 4k 200 4k 300 de vida Tá bom? Então eu achei mais interessante Deixar desse jeito, tá? Aqui no canto aqui Eu coloquei Uma Mili Antifafe Pelo High Templar Dominos Que faz transformar Esse nodo aqui Em Inner Conviction Inner Conviction É muito interessante Porque ele te dá 3% more spell damage Por Power Charge Nós temos 9 Power Charge Então é muito dano Que a gente ganha Tá, basicamente Ele ultrapassa Quase que o dano Do Pay Atunimate E a gente não precisa Estar jogando Em Low Life O que é muito legal Só que a gente não pode Gerar Frenzy Charge Beleza? Passando por aqui Critical Multiplar Passando por aqui Pegando muito atributo Atributo, atributo, atributo Passando por aqui Pegando mais Power Charge Critica Multiplar Subi até aqui em cima Para pegar esse Lightning Gente, por uma pequena razão Porque nós podemos pegar O Non-Projectal Shining Lightning Skills Plus One Time Skills Shining Plus One Time O que quer dizer? Que qualquer skill Que não seja Projétil Tipo a Brand Ele vai ficar Quicando nos bichos E isso é fantástico A gente não precisa Fazer swap Não precisa fazer nada É pura qualidade De vida e DPS É muito legal Tá bom? Aqui em cima Aqui Power Charge Aqui um pouco de vida Tá aqui Brand Com duas Brands adicionais Aqui embaixo Aqui Crítico Critical Multiplar Critical Multiplar Tá aqui Auras Tá pra gente poder ativar Todas as nossas Auras Vida Tá passei aqui Pra pegar o Rune Binder Aí a gente perde um Totem E a gente pode deixar Duas Brands ativadas No bicho ao mesmo tempo Por padrão Só pode grudar Uma Brand no bicho Tá com a Rune Binder Você pode jogar E ela vai ficar Duas Brands Batendo no bicho Tá o que é bem legal Tá gente Dobra o nosso DPS Tá bom? Aqui no canto Aqui eu tô usando Uma Watcher's Eye Com Zealotri A Hatred não tá fazendo nada Tá só Zealotri mesmo O legal seria com Raph Tá Mas assim Aqui nesse caso A gente não tá usando Nenhuma Aura Só Zealotri Então seria melhor Uma penetração Com Zealotri Tá Mas a gente já tem Muita penetração Aí eu preferi pegar Crítico mesmo Que eu achei interessante Tá A Hatred já não tá fazendo nada Power Charge Aqui no canto Tá E aí eu abri Uma Cluster Aqui Tá gente Essa Cluster Faltou ponto Tá Já tava Leva 95 Não quis pegar Uma Cluster De 3 Mas só mesmo Uma Cluster Com Essa é até De Fire A gente tá aqui Com Prismatic Heart E Doriany Lesson Pra gente ter O nosso Lich Tá Por mais que ser O 0-2 Gente É o que mantém A gente vivo Tá E muito importante Aqui eu usei O Remarkable Tá O Remarkable É muito interessante Porque ele aumenta O Cache Speed Da Brand Então faz com que A Brand Bata mais rápido Nos bichos Tá E aí coloquei Uma geminha ali De Critical Tá gente Então assim Esse daqui É outro modelo É outro protótipo De Build Mas dessa vez Eu acho que a gente Conseguiu fazer Ela trabalhar Com uma camada Mais confortável Tá Eu consegui jogar Com ela Hoje o dia Assim Não joguei o dia inteiro Mas eu joguei Um tempo com ela Tá E assim Ela tá morrendo Ela tá andando Tá Mas assim Funciona Tá Eu acho que seria legal Caso vocês quisessem Transcender a Build Tentar pegar uma Impulsa com mais dois Tá Trazer aqui Uma Power Charge Surpresa Uma vida maior Tá Melhorar os seus equipamentos Obviamente Tá Tentar pegar mais vida Tá Tentar pegar mais vida Aqui Tá Mas assim Ganhar mais levels Trazer as clusters Corretas Pra ganhar Abrir mais clusters Tá Eu acho que ficaria Mais interessante Mas é uma build Que ficou muito confortável De se jogar Tá gente Então eu acho Que isso daqui Fica legal Como um modelo Pra vocês Tá Eu testei ela Com a Secrets Of Suffering Mas eu achei Que o desempenho Dela perdeu E caiu um pouquinho Tá Eu não sei se esse vídeo Que eu vou mostrar Pra vocês agora Está com a Secrets Mas sem a Secrets Eu achei que ficou melhor E aí sem a Secrets Ela fica coisa de Quinzes altas Pra vocês fazerem E aí é bem engraçado Tá bom Vou mostrar o vídeo Da Batalha da Maven Aqui pra vocês Eu acho que o SAP Tipo pra Boss Assim tava bem melhor Nossa que difícil E aí E aí não vai estar aceitável então como vocês puderam ver batalhinha da maven eu gosto de mostrar a batalha da maven do cirrus ou de algum boss para mostrar que se ela faz maven ela tem DPS aí falta gameplay melhorar a camada defensiva melhorar a gameplay dela no mapa entre outras coisas como vocês puderam ver ela não é um boss killer mas ela mata até relativamente rápido foi só uma mecânica que ela fez então o DPS dela está bem aceitável caso vocês queiram estar brincando não considero essa build uma build meme mas com essa vida é complicado então é complicado não categorizar ela como uma build meme mas as camadas defensivas dela está boa ela não pode tomar crítico com elusivo por causa do assassino ela está com 100% de suppression ela tem uma mobilidade boa porque você não precisa parar na frente do bicho você joga a brinde e sai correndo então assim tudo isso é considerado como camadas defensivas mas com esses mapas cheio de bicho cheio de gente cheio de coisa explodindo ele se explode toda hora mas está com uma clear aceitável está com DPS aceitável e a sobrevivência dela está meio merda mais ou menos 15, 20 exalted está ok eu achei bem interessante essa pira de Storm Brand de Omniscience ninguém está jogando desse jeito eu estou tentando testar o máximo de coisas que a gente pode brincar então eu testei o Frost Blade eu testei a Reap agora eu testei o Storm Brand e assim, ela está aceitável esse item, o Omniscience e o Ashes of the Star do outro lado está fazendo várias builds antigas que não dava para jogar de jeito nenhum era totalmente merda ficar assim aceitável novamente então eu acho que a pira é pirar divertir e transcender beleza? então galerinha do Perfect Exile eu vou deixar o pop para vocês mas sem referência novamente se vocês quiserem dar uma procurada no Pai Ninja deve ter alguma coisa por lá aí então beleza galera? muito obrigado aí e até a próxima falou! Tchau! Tchau!